tem uns uma praia aqui que já é mais afastada o pessoal tá tudo saindo da praia não tem mais sol né mas eu vou ver se chego lá tá nervosa mas bonita hein os gramadinhos aí dão um toque legal né olha um surf e agora não sei se ainda dá pra aula um surf e cabeça um biuzinho aqui, serve de lava-pé o Rainer gosta também, vamos mais Beach Club Beach Club Mar perigoso de mar para surquistas olha só lá tão calmo né que tem aqueles Recife lá no fundo que quebra onda vira uma piscina aqui não, aqui tá nervoso abelha surto escuro duas escolinhas de surto aqui uma molecada da cidade muito bom aqui ó quebra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL